Alnácio partilha salto impressionante Cristiano Ronaldo, gota voar. Cristiano Ronaldo impressionou durante o treino e o Alnácio não resistiu em partilhar uma fotografia nas redes sociais do momento. Cristiano Ronaldo voltou a impressionar durante o treino do Alnácio com mais um dos seus excelentes saltos. O clube partilhou uma fotografia do momento nas redes sociais. O gota voar. Lê-se na legenda a publicação, onde é possível ver o craque português a tentar alcançar a bola da cabeça. De recordar que CR7 foi apresentado na semana passada pelo Alnácio e deverá estrear-se no próximo dia 22 de janeiro contra o PSG. Https, 2 pontos, barra barra, www.facebook.com.alnácefco.oficial.fotosa222049512149943333380267588855508. E aí E aí E aí Obrigado.